e aí galera tudo bom hoje mais uma dica aqui pra vocês é na verdade é um complemento aquele tutorial que eu já ensinei pra vocês que está no canal que é para eliminar ruídos dessa parte traseira do vtr como vocês já sabem eu peguei esse vtr há pouco tempo e inicialmente algo que estava me incomodando muito é o ruído os ruídos na verdade dessa parte traseira do vtr eu inicialmente quando apareceu um final de semana de folga eu segui fiz né é fiz o que eu já mostrei no tutorial é que é tirar essa parte é o esse black light que ele é só encaixado então faz muito ruído eu eu parafusei ele pus alguns espuminhas aqui nessa nessa parte aqui no outro vtr eu tirei como esse aqui está com as travas boas todas no lugar eu deixei ele é essa aqui que eu tirei porque os parafusos como eles são grandes acaba que fica pegando no plástico e outras coisas que eu já fiz que estão naquele tutorial que que eu vou fazer eu vou deixar o tutorial no na descrição do vídeo no caso daquele outro vtr do meu ex vtr é aquele tutorial foi suficiente bastou para eliminar os ruídos do da parte traseira nesse aqui eu fiz tudo e tipo assim melhorou digamos que 50% tinha alguma coisa ainda batendo me incomodando principalmente é igual a minha rua aqui é calçamento então vai passar um ônibus aí agora faz muito barulho essas ruídos de calçamento e também até no asfalto condulação estava fazendo um barulho chato então eu procurei saber o que poderia ser olhando aqui consegui descobrir então essa dica vou passar para vocês é uma dica simples algo simples de fazer e resolveu assim praticamente 100% dos meus ruídos que tinha aqui logicamente fazendo aquele outro tutorial que eu vou deixar na descrição e usando esse aqui como complemento o que que eu descobri eu descobri que o meu porta malas ele tipo assim era só encostar assim bem de levinho ele já trancava só que ele não estava ficando muito bem vedado muito bem fechado então ele tipo assim ele mexia então ele mexia um pouquinho nem quando passava em ruas de buraco de calçamento ruim agora depois de regular ele está fechando mas antes só assim ele já fechava agora para fechar eu tenho que bater um pouco mais forte mas nada além do do básico do necessário não é para fechar com uma pancada muito forte também só fechou então como ele não estava fechando muito bem ele acabava que ficava batendo liguei a luz aqui se você reparar aqui ó ele tem essas travinhas aqui e tem outra aqui ó você com a chave de fenda ou dependendo do caso até mesmo com a mão no meu caso aqui ele está bem firme eu preciso provavelmente você vai usar esses materiais aqui que é um alicate uma chave de fenda e essa torque no tutorial no primeiro tutorial eu até ensino eu te recomendo você tirar essa parte então quando você tiver fazendo essa parte do tutorial aproveite e faça esse ajuste logicamente você tem que ver se o seu vtr o porta-malas ele está fechando bem se tiver fechando bem você não precisa dessa regulagem isso é só se caso tiver apresentando ruído e você vê que não que ele está fechando muito fácil só de você encostar o porta-malas está fechando então é bom você refazer essa regulagem aqui tem umas travas aqui então é bom puxar pra cima ok as travas estão ali então usando uma chave torque você vai soltar esses parafusos e você vai regulá-los tanto que a marca do meu que tá aqui ó a marca onde estava porque ele estava bem pra cá estava mais pra cima então com isso na hora que vinha a trava do porta-malas ela fechava muito simples muito fácil e não ficava muito bem fechado ela ficava batendo até mesmo aqui ficava batendo então eu desapertei os dois parafusos e empurrei essa peça para baixo um pouco poderia ter mais na hora que você desapertar você vai ver que ela tem um bom jogo poderia ir mais só que se fosse mais o porta-malas não ia fechar ou teria que fechar com uma pancada muito forte teria que bater bem forte então não recomendo isso então eu não coloquei nem muito pra frente nem muito pra cá coloquei mais ou menos no meio testei fechou com uma leve força igual você já viram e foi só foi suficiente para os ruídos acabar então é essa dica que eu dou faça aquele primeiro tutorial que eu vou deixar na descrição e aí aproveitando que você está fazendo aquele tutorial que eu recomendo você abrir eu até mostro na parte lá do tutorial você tirando essa peça colocando uma espuma e tal então aproveite que você vai fazer isso e verifique e regule se for preciso agora eu vou montar montar é muito fácil você coloca de cima para baixo de cima para baixo encaixa e depois vem aquelas travinhas presilhas de plástico eu recomendo você puxar essa borracha aqui para fechar para na hora que você empurrar a borracha ficar por cima do plástico porque senão o plástico que vai ficar por cima da borracha o certo é o contrário então eu puxei aqui levemente a borracha encaixei aqui ó encaixei todos já coloquei essa presilha no lugar agora colocar essa de cá muito simples ok e agora é só colocando a borracha aqui no lugar sem mistério ok galera então é isso mais uma dica aí para vocês se você gostou se inscreve aí no canal e curte o vídeo aí beleza um abraço a todos e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.